Touro Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu humor leve o torna mais agradável do que nunca. Todos os sucessos nos relacionamentos são possíveis. Respire profundamente para encontrar a calma necessária para a reforma que está prestes a fazer. Você terá a sensação de que as coisas estão indo rápido demais, mas os relacionamentos com outras pessoas lhe permitirão acompanhar o ritmo. Você está totalmente feliz consigo mesmo e está estabelecendo uma vida equilibrada. O esporte seria uma boa ideia. Deixe sua intuição guiá-lo. Você não se decepcionará hoje, basta fazer as perguntas certas. Você poderia fazer algumas mudanças em seus hábitos alimentares para alcançar o equilíbrio. É o momento ideal para fazer uma dieta. Portanto, coma mais produtos frescos. Humor Seu otimismo lhe dará uma visão mais clara do que precisa fazer. As impressões que você causar hoje abrirão caminho para os favores das pessoas ao seu redor. É uma boa ideia estar aberto ao inesperado. Reuniões com amigos estão na agenda. Há uma calmaria que você pode saborear antes de voltar à luta diária. Amor Você se sentirá tentado a fazer escapadas, fugir da rotina e olhar para outros horizontes no amor. Viver intensamente o presente será seu credo. Você está disposto a fazer concessões que melhorarão seu relacionamento. Se estiver solteiro, agora é a hora de sair e conhecer novas pessoas. A sorte está do seu lado. Você se sentirá tentado a dar uma escapada e fugir da rotina diária. Recorrendo a lugares onde a grama é mais verde no campo romântico. Viver apenas o momento será o seu credo. Dinheiro Pode surgir um novo projeto profissional com futuro. É uma esperança que não será em vão se você continuar insistindo. Instintivamente, você será capaz de atrair sorte financeiramente. Ouça sua voz interior para resolver alguns problemas incômodos. Esse é claramente um bom dia para qualquer coisa relacionada a pesquisas, levantamentos e desenvolvimento. E você será produtivo. Trabalho Você poderá mostrar o melhor de si e ser reconhecido por suas ações e, acima de tudo, por seus atos. Você terá a eloquência necessária para trabalhar com seus colegas ou desenvolver uma nova clientela. Um novo contato no trabalho será um apoio positivo para seus projetos nos próximos meses. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.